Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET para o assinante que ligou agora. Esse programa é uma co-produção da TV Universitária, canal 14 da NET, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o exibe de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã e da TV Ceará, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas. O programa tem hoje a satisfação de receber como convidado o professor Dr. Marcelo Neri, que é diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas e para debater com o Marcelo Neri sobre o momento econômico brasileiro ante a crise econômica mundial, nós temos as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Flávio Ataliba, coordenador do Laboratório de Estudo da Pobreza lá no CAEM da Universidade Federal do Ceará e o professor Márcio Veras, que é professor do CAEM de Economia e é coordenador do curso de Economia da UFC do campus em Sobral e não da UVA, como eu disse, na abertura do programa. Agradecendo desde já as presenças, eu queria começar, professor Marcelo Neri, pedindo que o senhor fizesse, ainda que ali, de forma aligeirada, uma radiografia sobre o momento brasileiro ante a crise econômica. O que é que efetivamente nós temos hoje de positivo? Porque quando o presidente disse que a tsunami no Brasil seria apenas uma marolinha, atraiu para si, críticas as mais várias. E, pelo visto, o presidente parecia estar com razão. O Brasil tem, pelo menos aparentemente, atravessado essa crise sem maiores, quer dizer, impactos na sua economia. Quer dizer, eu acho que o principal custo da crise é a parada súbita, o Brasil não está enfrentando uma grande redução de renda, uma grande deterioração, alguma sim, mas não uma grande deterioração nos seus indicadores sociais, como, por exemplo, na crise asiática de 97, a crise russa, a nossa crise de 99, ela é muito mais de branda hoje, mas o grande custo é você parar de ter os avanços sociais que você vinha tendo. Quer dizer, desde 2004, você pegar a classe AB, cresceu 39%, a classe C cresceu quase 30% em períodos de cinco anos, porque, como você falou, a desigualdade vinha caindo, isso já desde o começo da década, e o mercado de trabalho, o Márcio pode confirmar isso, a renda do brasileiro está crescendo de uma forma que não vinha crescendo até então desde 2004. Então, você tem cinco anos de expansão, é algo que a gente não tinha experimentado, isso de alguma forma foi colocado em xeque pela crise. Acho que o Brasil está muito bem preparado para lidar com a crise, o que eu acho é que talvez esse discurso da Marolinha, etc., embora eu ache que estivesse correto, não acho que seja um discurso ruim para a sociedade, no sentido de manter a economia movimentando, para as pessoas não pararem, acho que isso faz parte da função do governo comunicar isso, mas o que me preocupa é quando você comunica isso para dentro do governo, quando dentro do governo você começa a achar que é uma Marolinha. Eu acho que, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, quer dizer, a gente demorou muito, por exemplo, a baixar, quando veio a crise, subiu um pouco a taxa de juros e demorou a cair. Você sabia que havia uma crise lá de fora, uma crise, talvez uma tsunami ou pelo menos uma ressaca. Eu acho que a gente demorou a reagir, acho que isso não é culpa do Executivo, quem cuida da política monetária é o Banco Central, isso é independente da independência do Banco Central, mas talvez a gente tenha tido um pouco de demora para agir, para utilizar os nossos ativos no combate à crise. Acho que o Brasil está muito bem preparado. Agora, eu acho que às vezes a gente usa, a gente pensa usar muito a crise como uma desculpa para fazer conquistas sociais permanentes, por exemplo, aumento do salário mínimo, coisas que na época de crise ajudam, mas depois da crise joga contra. Então, e ao mesmo tempo a gente demora a adotar mecanismos, tipo queda de juros ou a própria, o PAC, por exemplo, que eu acho que é uma política feita, parece, foi lançado um ano e meio antes da crise e parece que um ano antes da crise ter sido anunciado, só que está demorando a sair do papel. Então, acho que o risco é a gente não fazer sintonia fina na crise. Professor Taliba, o Laboratório de Estudos da Pobreza, que o senhor dirige na UFC, tem voltado seus estudos para aferir e perceber um pouco do impacto dessa crise hoje aqui no Nordeste, principalmente para análise comparativa entre o desenvolvimento no estado do Ceará, por exemplo, e os demais estados no Nordeste. O que o professor Marcelo Nery acaba de fazer do ponto de vista brasileiro? Percebe-se a sintonia com o que os senhores estudam no laboratório em termos de Nordeste? Exatamente, porque a gente tem tentado avaliar como se o impacto da crise em termos regionais, qual o rebatimento disso. E um dado importante que normalmente se verifica nas pesquisas é que as regiões mais pobres do país, principalmente no Nordeste, ele tende a, na época de expansão da economia nacional, a economia do Nordeste expande menos. Na época da contração da economia nacional, a economia cai menos. Então, isso em relação às outras regiões. Na verdade, em regiões mais pobres, a influência do poder público é maior, certo? A grande parte dos empregos, em termos relativos, ela está, as pessoas estão direcamente ligadas ao setor público. Então, isso, de certa forma, garante um amortecimento maior quando você pensa nas regiões mais ricas, em que o mercado é mais preponderante na atividade econômica. Agora, o que o Marcelo colocou é importante sobre a perspectiva de sairmos dessa situação. Eu acho que o último trimestre do ano passado a queda foi muito grande, né? Acho que caiu 3,6 em relação ao trimestre do ano passado. Nesse primeiro trimestre já foi menor a queda. E eu acho que o cenário vai ficar muito mais claro agora, no próximo trimestre. Realmente, se a tendência se confirmar de que a queda inicial foi já amortecida nesse trimestre e no próximo trimestre, aí nós certamente já teremos um segundo semestre bem mais interessante para a economia nacional. E o que é um outro ponto, Arnaldo, é que você falou também das questões da redução da pobreza na década de 2000 e a redução da desigualdade. Eu acho que, a partir de 2001, é muito claro no Brasil, todos os estudos, inclusive o Marcelo tem um trabalho muito importante, que mostra que é uma tendência de queda e redução da desigualdade em todo o Brasil. Se você me permite dar um número, nós éramos o terceiro em desigualdade no mundo e já somos o décimo. Quer dizer, é um avanço... Não é muita coisa ser o décimo, mas... Já estamos... Mas sair do terceiro para o décimo lugar é um avanço significativo. Agora, e aí fazendo o link regional, o que me preocupa é que a tendência nacional de redução da desigualdade, Marcelo, ela não se verifica muito em termos de Nordeste. Parece que o Nordeste tem mais dificuldade em reduzir a sua desigualdade, a despeito de todos os programas sociais que foram muito mais intensificados na nossa região. Quer dizer, há algo a se entender melhor no Nordeste, porque a desigualdade não caiu tanto como caiu nas outras regiões do Sudeste. Então, isso é um ponto que é aí que a dificuldade da crise é porque nós temos uma rigidez de desigualdade maior na região. Então, o impacto da crise acaba sendo mais danoso nesse aspecto aqui na região. Ô, Márcio, para os senhores economistas, a parte... Quer dizer, o bolso do brasileiro é a parte mais sensível da anatomia humana. Você estuda exatamente o bolso do brasileiro na medida que você está preocupado com o mercado de trabalho. Ainda na semana que passou, você apresentou, inclusive, um trabalho seu científico nessa área, no encontro que o Caen está realizando, realizou com a Fundação Getúlio Vargas. Qual é o impacto, quais os reflexos hoje na questão do mercado de trabalho no Brasil com essa crise? Toda crise, Armando, ela tende a afetar realmente, positivamente, a taxa de desemprego. Ou seja, é de se esperar que qualquer crise que venha, ela surja, ela aconteça, impactando e aumentando a taxa de desemprego. Mas o que a gente verificou, até voltando aí com a colocação do Marcelo e do Flávio, é o seguinte, hoje você tem realmente essa redução na desigualdade, muito levado pelo Bolsa Família, que a gente, acho que dados de 2007, a gente tinha cerca de 11 milhões de famílias recebendo esse programa. E se você se desloca a uma pequena cidade aqui no interior do Ceará, aqui do Nordeste, você tem cerca de 90% da população das famílias recebendo o Bolsa Família. Então a gente não tem como dissociar o impacto dessa política do governo da redução da desigualdade. Embora seja um fenômeno interessante, estudar por que esse impacto tem menos força, a força dele é menor aqui na região Nordeste do que em outras regiões do país. Música Música Música